Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisas mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisas mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente Tu lembra das antigas que tu nem me dava bola Passava de barquinha na porta da sua escola Tu só me tirava, não me dava atenção Só porque eu não tinha nada, não tinha uma condição Mas o mundão girou, a vida é uma roda gigante Tu desacreditou e da lama veio diamante Corri atrás do meu sonho, ele foi se realizando E devagarzinho, meu progresso tá cantando Nós que contava moeda pra poder pagar entrada Hoje fecha o camarote e a bebida é das mais caras Rodeado de mulher na banca só os verdadeiros Quem tava lá na seca hoje faz chuva de dinheiro Quem tava lá na seca hoje faz chuva de dinheiro De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisas mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisas mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente Tu lembra das antigas que tu nem me dava bola Passava de barquinha na porta da sua escola Tu só me tirava, não me dava atenção Só porque eu não tinha nada, não tinha uma condição Mas o mudão girou, a vida é uma roda gigante Tu desacreditou e da lama veio diamante Corri atrás do meu sonho, ele foi se realizando E devagarzinho, meu progresso tá cantando Nós que contava moeda, pra poder pagar entrada Hoje fecha o camarote, e a bebida é das mais caras Rodeado de mulher, na banca só os verdadeiros Quem tava lá na seca, hoje faz chuva de dinheiro Quem tava lá na seca, hoje faz chuva de dinheiro De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisa mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente De meia a meia a zero, saindo da favela Lembrando das antigas que era de bicicleta Hoje as coisa mudou, tá tudo diferente Quem antes não tinha nada, hoje tem várias no pente DJ Matheus DJ Matheus Tá o cara do golpe, caralho Ah... 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 Amém.